Ó, já tô num cenário novo aqui, olha quantas câmeras nós temos, uma, duas, e eu vou abrir o Discord pra vocês verem a quantidade de pessoas que estão entrando agora. O que que tá rolando, o que que tá rolando? São grupos de networking dentro do Discord, networking outlier. Quantas pessoas já entraram? Mais de mil. E não faz nem 10 minutos que você postou. Essa galera vai pegar o conteúdo já na fonte, que nós mesmos já garimpamos, pra que elas possam postar em outros canais. Os espertinhos já tão aqui, é melhor você entrar rápido, porque é muito difícil mesmo os conteúdos serem viralizados duas ou três vezes, viu? Tá aqui, já tem mais de mil pessoas dentro, e nessa aba de prêmios, você consegue ver também ao que você tá competindo aqui com outras pessoas. São 30 colocações. Existe uma competição. O valor total da competição é de 126 mil reais. Pera aí, Tiago, o que você tá dizendo? Olha só, você ganha dinheiro ao postar todos os conteúdos que estão aqui, em arquivos Finch, ok? Que as próprias plataformas já vão te pagar. Além disso, se você se destacar, você entra no ranking. O primeiro colocado já ganha 20 mil reais na conta ou um computador, nesse mesmo valor. iPhone 14, iPad, iPhone 13, 12 e por aí vai. Mas tem uma coisa, tá? Quando você clicar na aba de arquivos, pra ver exatamente o que tá liberado pra você, você vai identificar que eu não liberei todos os conteúdos de uma vez só. Já tem conteúdo suficiente, inclusive brand new, completamente novos, que eu até então não vi ninguém utilizar e que você pode utilizar em primeira mão. Ou seja, sair na frente em viralização. Porém, pra você desbloquear todos os outros níveis, você precisa cumprir com algumas regras. E se você for bom, vai chegar lá muito rápido. E por que existem esses níveis? Porque, de novo, eu tenho o perfil mais viral do Instagram. Eu não faço simplesmente videozinho no celular. Eu tenho uma equipe cinematográfica. Quanto mais níveis você desbloquear, mais vídeos cinematográficos, em primeira mão, você recebe do meu banco de dados. Os conteúdos aqui são hollywoodianos também. Quantos teras? Olha, uns 40 teras a gente tem brincando assim, ó. 40 teras de arquivo? É, a gente vai ter que parar a internet aí, fazer todo o upload do mundo, chamar o Elon Musk aqui pra gente colocar tudo isso no ar aí. Qual que é a ideia? Tem R5, tem Ursa, tem Red, tem Sony A1, tem Canon R5, Canon R3, tem tudo lá. E o que você vai fazer com os arquivos pra galera que se destacar mais? Qual que é o nosso workflow? O negócio tem que ter uma metodologia. A gente não vai chegar, jogar tudo na timeline e ficar procurando nenhum retardado. A gente deixa tudo decupado. Título, aonde ele foi, tudo no metadados do arquivo. Arquivos de drone. Aqui é drone, onde foi. Aí a gente digita o que a gente quer, aparecem todas as referências e a gente monta o nosso vídeo. Ou seja, não é só vídeo meu de frente pra câmera, são vídeos cinematográficos. Quando eu falo conteúdos cinematográficos, é isso. Coisas que inclusive vocês poderão fazer sozinhos, com a criatividade de quem souber editar. Ah, e pra editar, vai sair um cursozinho dentro do Discord. Isso aqui já foi um colaborador, a gente fez um teste, mandou os arquivos brutos e ele trouxe isso aqui. Chegou agora há pouco. E o que ele pode fazer? Ele pode colocar um áudio, inclusive. Um áudio, criatividade livre ali. Legenda e tudo mais. Ou seja, vocês vão poder ser criativos bem como quiserem. Até o Daisy Washington já tá na competição. Aí, ó. Perfil zerado, vai começar as postagens. Vai querer ficar em qual posição? Na guarda, primeiro lugar. Ok, 20 mil reais. Na verdade, eu falei errado, tá? O total de premiações é de 150 mil reais, porque tem premiações diárias também. Se liga na quantidade de outliers online. Passamos 5 mil pessoas. Quando você observa isso aqui, se essa é a sua primeira vez dentro do Discord, se você clicar aqui, você praticamente cai dentro de uma sala onde você tem umas 10, 15 pessoas conversando. Você pode trocar ideias, a galera compartilha o que estão pensando em fazer também. E, ó, como eu falei, isso aqui é simplesmente um modelo de premiação. Se você clicar aqui logo ao lado, em prêmios diários, todo santo dia, se bater essas especificações, você pode receber 300, 200, 100, enfim. Outra coisa importante é isso aqui, ó, regras. Fique ligado nas regras. Não adianta só ficar compartilhando todos os cortes, vídeos e etc. Se não, ficar atento às regras.